Música Tocava na bola ali o Samuel Deixa, vai embora Jogada pela esquerda ali com o Matheus Porto O time tenta pressionar, recebeu a bola Guilherme de lado Boa bola, Lucas na meia louca Gol Do Atlético Cinco minutos, primeiro tempo de jogo E o Galo já empata o jogo Roubou a bola o Guilherme, jogou a bola de lado Com o Lucas, o goleiro pelo jeito Esperava o chute no canto oposto Lucas Santos, camisa número 7 Bem demais o Lucas Santos, que usa a camisa 7 Mas está jogando de centroavante Ele é o principal homem de referência Michel cruza para Moisés Inteligentemente serve Lucas Mineiro Com muita personalidade O atacante vence o goleiro Neto 42 minutos, ainda na primeira etapa O empate saiu Lançamento para o Igor Cursino Camisa 7 chutou No rebote, a bola foi parar nos pés de Lucas Mineiro Que mandou para a rede E aí facilitou para o Mendes Ligação direta Você Vai Lúcia Botou na garotada para correr com o Lucas Olha o Lucas Foi mais esperto Passou pelo Maidu Dentro da grande área Boa chance para o Galinho Ninguém conseguiu bater Agora sim a bomba Boa, boa, boa Ela vai embora E não ia dar para o Olapson Vamos acompanhar Lucas, jogada individual E aí o Matheus surgindo Aos 30 Em jogada individual Lucas Soares acerta chute cruzado E empata o jogo Porque logo depois do gol Foi o Independente Que passou a dominar a partida Com direito a bola na trave Nesse chute do Lucas Mineiro Entender o que o Henrique Jensen Pediu agora para o seu jogador Hoje não tem o SAP Do Dinamarquias para o Português Na nossa transmissão Olha o Lucas Santos Na área Pênalti Teve a pito Do árbitro Éder Zanella Lucas Santos Na jogada de profundidade Lucas Soares aparece Com oportunismo Para estufar As redes de Gustavo Botou na grama Esse é o Gabriel Lucas Trabalha Abre espaço Pelo meio Inversão Linda demais Aos 16 Na bola espirrada Lucas Soares Enche o pé E vira o jogo Na jogadaça de Lucas Soares No chute de longe Faltou pouco Para o Galo Abrir o placar Tenta fazer a triangulação Pela esquerda Falta em cima Do Lucas Santos O Galo responde Com Lucas Soares No arremate De Igor Cursino Lucas Soares Recebe Bela bola De Matheus Petrulho E é derrubado Na área Pênalti Para o Galo Da Vila Pelo menos Para o Galo que Tchau, tchau. 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 Tchau.